Você sabe por que está aqui? Você é o vilão? Eu? Mas eu só vim aqui para ajudar! O que você sabe sobre esse sujeito? Nunca vi! Conheço! Esse aqui é o planteixo! Só que ele está espalhado por todo o Brasil! Que eu me espalhe pelo Brasilzão todo aí é verdade verdadeira sim senhor! Agora que eu fico fazendo papel aí de vilão isso não está certo não! Eu só apliquei escravidão lá nas plantações de cana! Que era para a mod mostrar que aqui é bom! O senhor quer falar com o vilão? O senhor vai falar com os portugueses! Você não vai falar nada mesmo! Esse aqui é o sino do nascimento! Tem cara de bobo, mas tentou matar um jornalista para salvar Getúlio Vargas! Eu falhei na minha missão! A culpa é minha! Eu não acho legal culpar uma pessoa pela história de um país! Procurar um vilão para o Brasil só vai atrasar! Por que a gente não tenta entender os processos? Você acha que isso aqui é uma aula? Eu não quero desmerecer o trabalho de vocês! Mas não é assim que investigo o Brasil! Vocês vão me matar! Eles vão me matar! Se quiser entender o que aconteceu com o Brasil, vai ter que escutar cada um dos suspeitos analisando as estruturas sociais! O quê? Política! Economia! Monocultura! Porque só tinha um tipo de plantação que era a cana! Sociedade! A vida na colônia é muito difícil! Ou você tem um latifúndio! Quero muita terra! Muita terra latifúndio! Ou você tem que se embrenhar no meio da mata! E mesmo quando você encontra ouro, vem português e toma tudo que é teu! Religião! Meu Deus me protege! Não deixa eu morrer não! E cultura! Deixa esse negócio de procurar vilão pra lá! Pra entender realmente o que aconteceu no Brasil! Primeiro vamos entender as estruturas sociais! E depois a gente entende as tecnologias! Avestado! Explica pra ele professor! Eu não sou culpado então? É o seguinte! Eu aceito explicar a história do Brasil inteira! Mas aí eu vou precisar de 10 aulas! Eu vou falar agora! Vem cá! Vem cá! Tchau!